RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Três ex-dirigentes do Badesul têm bens bloqueados pela justiça. Carreta com bois tomba em Porto Alegre. Dez animais morreram. Polícia prende dois homens e apreende armas de guerra na cidade de Parobé. Um dia após ocupar o prédio da prefeitura, municipários aprovam continuidade da greve. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. A justiça determinou o bloqueio de bens de alguns ex-dirigentes e servidores do Badesul. Seis nomes são suspeitos de envolvimento na liberação de crédito para um projeto no ano de 2013 que não saiu do papel. Tudo começou em 2013, quando o Badesul concedeu um empréstimo à empresa Wind Power Energia para a construção de uma fábrica de geradores eólicos na cidade de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Mas o projeto não saiu do papel e nenhum empreendimento foi construído para este fim. O valor do repasse pelo Badesul, a empresa, na época, foi de 50 milhões de reais. Número esse, que se é atualizado para 2018, gira em torno de 100 milhões de reais em danos patrimoniais. O caso está no Ministério Público e a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público já determinou o bloqueio de bens de seis pessoas que estariam envolvidas nessa articulação, entre elas ex-dirigentes e servidores do Badesul. Porque se tivesse seguido as regras normais de concessão de crédito e empréstimo, que são seguidas orientações dos bancos em geral e do Banco Central, provavelmente não teriam sido liberados esses recursos na quantidade que foram, sem as garantias ou sem até um cronograma de andamento das obras de implantação. Os acusados responderão uma ação civil pública por improbidade administrativa, que ocorre na Justiça Gaúcha. Então o fato que eles praticaram também é crime e está sendo investigado, neste caso, pela Polícia Federal, porque a origem desses recursos é do BNDES. Mas na parte civil, a improbidade tocou ao Estado, então o Ministério Público está fazendo. Então a criminal vai ter um outro andamento e a civil, que é a improbidade, ela busca o quê? Afastamento dos cargos, demissão de serviços públicos, proibição de contratar e, no caso importante, é o ressarcimento dos danos causados. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Badesul, que informou que atualmente não teria nenhuma pessoa responsável para falar sobre essa questão, nem mesmo ouviu a nota oficial. E o processo continua seguindo na Justiça. Agora, os citados no processo deverão apresentar defesa ao Judiciário. A partir disso, começa a instrução processual, normal, até um final, condenação ou não. O Ministério Público continua investigando o caso, que já dura há cinco anos. E na madrugada desta quarta-feira, uma carreta de bois tombou na saída de Porto Alegre. Dez animais acabaram morrendo. O acidente aconteceu por volta da meia-noite na alça da BR-448, em direção ao interior do Estado. A carreta do caminhão, com placas de Marília, São Paulo, acabou tombando e caiu no canteiro lateral da Rua Voluntários da Pátria, bem próximo à Arena do Grêmio. A cabine do veículo permaneceu na rodovia do parque. De acordo com a Brigada Militar, o condutor não se machucou. Os animais acabaram se espalhando pela rua, mas foram contidos e colocados em um outro caminhão. Pelo menos dez bois morreram. Uma empresa de Minas Gerais foi escolhida para assumir a limpeza, a conservação e também a manutenção da BR-290, após mais de um mês do término do contrato da Concepa. Os envelopes com as propostas de 22 empresas interessadas em participar do pregão foram abertos nesta manhã. A vencedora foi a LCM Construção e Comércio de Belo Horizonte, Minas Gerais, com uma proposta 36,67% abaixo do valor estimado. A empresa ficará responsável pelos serviços de limpeza, conservação e manutenção da BR-290, no trecho entre Porto Alegre e Osório, no litoral norte gaúcho. As operações devem ter início ainda neste mês. O edital lançado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, possui orçamento de R$ 124 milhões para dois anos de contrato. Os serviços de pedágio não foram contemplados nessa licitação. E o impasse sobre a possibilidade da empresa gaúcha de rodovias assumir a Freeway continua. Se a EGR assumir, a nova licitação será suspensa. O número de acidentes envolvendo motos vem crescendo em todo o Brasil. Mas aqui em Porto Alegre, para tentar diminuir esses índices, foram instalados bolsões para os motociclistas aguardarem o sinal na frente dos carros. Confira. Quando o sinal fecha agora, os motoristas podem ultrapassar os veículos e se posicionar bem em frente nos chamados bolsões para motos, como indicam as placas de sinalização. No final do último mês, foram instalados seis bolsões pela capital gaúcha em locais estratégicos. Entre os seis pontos definidos pela EPTC para a instalação desses bolsões, esse aqui, entre a Avenida Protásio Alves e aqui a Avenida Antônio de Carvalho, foi o que registrou o maior número de acidentes envolvendo motos. Foram 38 acidentes até junho e 21 pessoas ficaram feridas. Os bolsões são instalados em locais das sinaleiras, onde existe um conflito na arrancada com os carros maiores e com as motos que são os menores. Então, a gente escolheu alguns locais com câmeras, locais sabidamente de conflito, para instalar esses primeiros seis bolsões. Achei boa, bem boa. Vai ficar melhor uma arma reservada para o motoqueiro, né? Mais segurança. Mais segurança também, toda vida. Está bacana. Os motociclistas representam apenas 11% da frota aqui na capital, porém, são responsáveis por 40% dos acidentes. Mas, com a novidade, a segurança acaba envolvendo toda a população. Nós estamos tendo uma bela aprovação por parte dos usuários, tanto os motociclistas como os veículos, carros e veículos maiores, inclusive os pedestres, porque estes é que têm que serem vistos. Porque no sistema anterior, sem os bolsões, a chance do pedestre ser acidentado é grande. Agora não. Todos conseguem enxergar todos. Isso é importante. Alguns motoristas ainda não estão respeitando esse espaço especial. Não haverá multas para quem invadir o local. Porém, é preciso que os condutores já comecem a se conscientizar. A gente entende ainda que ainda é muito novo, né? Nem os motociclistas e nem os veículos maiores estão ainda acostumados. A gente espera que agora, com o tempo, passando pelo cruzamento mais de uma vez, eles já vão começar a sentir que tem aquele local e vão se sentir protegidos. E o motorista do veículo maior vai, com certeza, saber que ali não é uma área para ele invadir, que é para ele esperar a moto ficar naquele local. A gente espera que, com o tempo, crie-se essa cultura dos bolsões em Porto Alegre. Em São Paulo, onde já existe esse bolsão, houve uma redução de 28% no número de atropelamentos e de 25% no número de acidentes com motocicletas em um ano. A EPTC deve analisar os índices nos próximos meses para, futuramente, instalar a novidade em outros locais da capital. E o governo do Estado pagou integralmente, nesta quarta-feira, os salários de quem recebe entre R$ 1.500 e R$ 1.750. Com isso, 29.517 servidores tiveram seus salários de julho quitados. Até o dia 14, a Secretaria da Fazenda pretende pagar os salários de quem recebe até R$ 8.000 líquido. E a Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, um dos suspeitos do latrocínio que matou um motorista de aplicativo no dia 24 de julho. No momento do crime, haviam duas pessoas dentro do carro, além da vítima identificada como Sérgio de Freitas, de 55 anos. Os suspeitos teriam entrado após o motorista atender a uma solicitação de corrida através do aplicativo. Conforme a polícia, a vítima foi morta no bairro Rubemberta, no dia 24 deste mês. Dois indivíduos já foram identificados e um deles foi preso três dias após o latrocínio. Eles teriam criado o perfil e emprestado o telefone celular e a arma para cometer o crime. O segundo suspeito foi preso nesta quarta-feira. Conseguimos apreender um dos suspeitos na data de hoje. Um outro suspeito já havia sido apreendido no dia 27, ou três dias depois do fato, mas não foi divulgado na oportunidade para não prejudicar as investigações. E elas seguem, porque há probabilidade de envolvimento de outras pessoas, então as investigações prosseguem para identificar esses indivíduos. O preso desta quarta-feira também é suspeito de ter envolvimento com tráfico de drogas na região. Durante as buscas, foram apreendidas câmeras de monitoramento na residência. E dois homens foram presos em flagrante nesta tarde em Parobé, na região metropolitana aqui da capital. Os criminosos são suspeitos por matar pelo menos dez pessoas em Parobé, com uso de fuzis e pistolas de calibre 9mm. Segundo a polícia, os homens também roubaram veículos e estabelecimentos comerciais na cidade de Igrejinha, no Vale do Paranhana. Eles foram presos em flagrante nesta tarde em uma residência no município de Parobé. Um fuzil, pistolas e munições de diversos calibres foram apreendidos, além de celulares, balança de precisão, colete balístico, dinheiro, rádio amador, um veículo clonado e outros objetos. A dupla foi autuada pelos crimes de posse ilegal de armas e munições de uso proibido e restrito, associação para o tráfico, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e falsidade ideológica. Ainda segundo a investigação, eles são suspeitos de agir como matadores, a mando de uma facção do Vale dos Sinos. O abastecimento de água em parte do bairro Ipanema, na zona sul aqui de Porto Alegre, deve se normalizar até o final do dia de hoje. Nesta quarta-feira, o Departamento de Água e Esgotos interrompeu o serviço durante todo o dia para remanejamento da rede de água na esquina da Avenida Eduardo Prado com o professor José Alberto Optes. O DEMAI adverte que a água pode apresentar alteração na cor devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde. Se isso acontecer, o usuário deve ligar para o telefone 156 e escolher a opção 2. E o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região concedeu uma liminar em favor da Prefeitura de Novo Hamburgo nesta quarta-feira. A ação garante a circulação mínima de 50% da frota de ônibus na próxima sexta-feira, data prevista para uma nova greve dos rodoviários. No último dia 31 de julho, os ônibus não circularam em Novo Hamburgo. Cerca de 40 mil usuários ficaram sem transporte público. Amanhã, ocorre uma audiência de conciliação entre as partes, à uma da tarde, no TRT. Tempo chuvoso aqui em Porto Alegre. Neste momento, 15 graus é a temperatura aqui na capital dos gaúchos. E nós vamos agora a um intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Para interagir com o nosso programa, utilize a hashtag Jornal da RDC no Twitter. Lembrando que a RDC também está no Instagram. É arroba rdctvdigital. Você também pode assistir toda a nossa programação, além dos canais 24 e 524 da NET, também pelo facebook.com.br rdctvdigital e o nosso site, que é www.rdctv.com.br. A RDCTV é uma emissora que nasce com a proposta de conectar o nosso estado do Rio Grande do Sul por meio do jornalismo e do entretenimento. E você também pode participar aqui da nossa programação no quadro Cidadão Repórter. Olá! Nossas equipes de reportagem estão diariamente produzindo muito conteúdo de qualidade para levar informação a você, nosso telespectador. Hoje nós estamos em Canoas, na região metropolitana. Mas nós queremos a sua participação. Sabe como? Você pode nos enviar um vídeo de até um minuto contando os problemas da sua comunidade. Afinal, o Rio Grande se conecta aqui. Participe conosco e envie o seu e-mail para jornalismo.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, que é 519-9815-9990. A gente aguarda a sua participação. Um dia após ocupar a prefeitura aqui da capital, servidores municipais vinculados ao Simpa aprovaram a continuidade da greve por pelo menos mais seis dias. A decisão unânime foi tomada nesta tarde em assembleia realizada na Casa do Gaúcho. Pela manhã, cerca de 200 municipários se concentraram no passo municipal e caminharam até a Câmara de Vereadores. Nesta terça-feira, os municipários ocuparam por mais de 10 horas o prédio da Prefeitura de Porto Alegre, pedindo diálogo com o prefeito e a revogação da Previdência Complementar para os servidores, aprovada nesta semana pela Câmara de Vereadores. Está programado para esta quinta-feira uma manifestação às 9 horas da manhã em frente à Secretaria de Saúde, com caminhada até o Hospital de Pronto Socorro. Também amanhã ocorrerá uma reunião às 5 da tarde, na sede do Simpa, para definir a agenda de mobilização da categoria nos próximos dias. Os municipários também se preparam para participar do Dia do Basta, na próxima sexta-feira, promovido pelas centrais sindicais em defesa dos direitos trabalhistas. Os municipários de Porto Alegre estão em greve desde o dia 31 de julho. O movimento não tem data para ser encerrado. Em nota, a Prefeitura diz que a invasão dos municipários no passo foi truculenta, que um servidor foi agredido e registrou ocorrência na polícia. A nota também afirma que a Prefeitura não negocia com invasores, muito menos com a minoria radical, que não representa a totalidade dos servidores municipais. E o famoso tradicionalista Paixão Cortes, que serviu como modelo para a estátua do laçador que fica na entrada aqui de Porto Alegre, está internado desde o dia 18 de julho no Hospital Ernesto Dornelis. Paixão Cortes tem 91 anos e sofreu uma fratura no fêmur, passou por uma cirurgia e agora precisa da ajuda de todos. A família está pedindo doação de sangue de qualquer tipo. A doação deve ser feita no Banco de Sangue do Laboratório Marques Pereira, na Rua Vasco da Gama, número 84. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, também aos sábados, das 7 horas ao meio-dia. O doador só precisa informar o nome completo de João Carlos Paixão Cortes. A OAB lançou agora à noite a campanha Vote Consciente, incentivando o planejamento do voto nestas eleições. O evento ocorreu no Teatro São Pedro, no Centro Histórico de Porto Alegre. A iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil tem por objetivo fazer com que os eleitores conheçam os candidatos aos cargos eletivos de deputado federal, estadual, ao Senado e à presidência. Diz as pesquisas que no dia da eleição de cada 10 brasileiros, 6 não sabem quem votar no dia da eleição. Nós temos 30 anos de democracia e o voto é o meio, o único mecanismo democrático para que a gente possa mudar. E nós estamos tendo um grande problema, ou seja, o voto está sendo usado como uma forma negativa. E tem que ser ao contrário, tem que ser usado como uma forma positiva. O lançamento contou com discussões sobre as eleições e vídeos da campanha de incentivo ao voto. A OAB segue com a iniciativa Vote Consciente até o fim do período eleitoral. O programa Cruzando as Conversas desta quarta-feira vai discutir o IPTU de Porto Alegre. Há 27 anos a planta do IPTU de Porto Alegre não é atualizada, tornando a cidade a capital em que há mais tempo não atualiza a planta dos valores do imposto. Por isso, o prefeito aqui de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para revisar o cálculo do imposto. De acordo com a Prefeitura, se a proposta for aprovada, 50% da população ficará isenta ou terá redução do valor pago no imposto. Quem vai mediar esse debate é o jornalista Vitor Dallarosa. E você não pode perder, cruzando as conversas, que começa logo após o Jornal da RDC. E em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, o dia amanheceu com geada. É isso mesmo. A gente acompanha aí as imagens que foram enviadas por uma telespectadora aqui da RDC-TV. O gramado de uma residência ficou completamente branco, coberto pela geada. A mínima foi de apenas 4 graus. Durante a tarde, a temperatura não passou dos 15 graus. E falando em clima, vamos conferir agora a previsão do tempo nas cinco regiões do Estado para amanhã. Encharqueadas na região metropolitana, o tempo nublado predomina com possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia. Mínima de 8 e máxima de 16 graus. O dia amanhece ensolarado na Serra Gaúcha. Durante a tarde, a chuva aparece em forma de pancada rápida e isolada. Mínima de 6 e máxima de 13 graus em Caxias do Sul. Em Pelotas, na região sul do Estado, o dia será de tempo fechado e chuvoso. Mínima de 9 graus e a máxima não passa dos 13. Céu claro com predomínio de sol durante todo o dia em Uruguaiana, na região da fronteira. Mínima de 4 e máxima de 15 graus. Sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada em Campo Bom, no Vale do Rio dos Sinos. Mínima de 6 e máxima de 17 graus. E agora vamos falar de futebol. Estou aqui com o Cadu Oliveira, jornalista, nos acompanhando aqui no estúdio, para falar daí primeiramente sobre a partida de ontem, que o Grêmio não conseguiu vencer. Conta pra gente aí como foi esse jogo. Boa noite, Cadu. Boa noite, Fabiane. Boa noite a quem nos acompanha. O Grêmio ontem iniciou aí nos Jogos de Mata-Mata, as oitavas de final da Libertadores da América. Jogou com estudiantes lá em Buenos Aires e acabou perdendo por 2 a 1. O Grêmio que saiu sofrendo um gol aos 8 minutos do primeiro tempo. E a gente está vendo aí esse golaço do Apolo Asa, que há 8 minutos fez. E esse gol assustou o time do Grêmio. De maneira surpreendente, o Grêmio fez um mau primeiro tempo. E não se encontrou em campo nesse primeiro tempo. Depois tomou esse segundo gol, bola aérea, um gol de escanteio também, 2 a 0, aos 36 minutos do primeiro tempo. E o Grêmio totalmente perdido em campo. Mas logo em seguida, um gol também do argentino. Aí do argentino que serve ao Grêmio. O gol, a gente está revendo. Agora sim, o gol do Kahneman, nessa sobra de bola, de cabeça, e um gol importantíssimo para o Grêmio. Ou seja, o gol qualificado na Libertadores da América, dá a possibilidade do Grêmio, vencendo pelo score mínimo aqui, de 1 a 0, estar classificado para a próxima fase. Os estudiantes apenas mantêm a grife. Um time também de baixa qualidade. O Grêmio, inclusive, no segundo tempo, voltou completamente diferente. Teve oportunidade de empatar o jogo e até virar o jogo lá em Buenos Aires. Mas o Grêmio, dia 28, é o jogo de volta aqui na arena, com todas as possibilidades de transformar esse jogo, essa derrota de ontem, numa vitória, uma vitória mínima repetindo, porque marcou um gol e o gol qualificado existe ainda nas competições sul-americanas, tanto a Libertadores da América como o sul-americano, o que não existe mais na Copa do Brasil. O Grêmio com todas as possibilidades de reverter essa derrota que sofreu ontem jogando na arena no dia 28, aqui na arena em Porto Alegre. Agora, sobre o Inter, né? A gente tem aí uma chance de o Inter contratar um atacante, que inclusive é de destaque... Chance não, já está definido. Já está definido. Paolo Guerreiro é jogador do Internacional. Não existe o alunço oficial ainda. Mas ele que estava sendo disputado pelos times como o Palmeiras, Santos e o próprio Flamengo, né? Fez de tudo pela permanência do jogador. Mas o Inter contrata um grande centroavante. É um jogador de 34 anos. Mas está mostrando a grandeza do Inter, como eu tinha dito. Ou seja, no programa Dois Toques, o Inter volta à sua turma. A contratação, às vezes, ela não dá certo, né? Sempre... Mas é um jogador indiscutível pelo nome, pela contratação. O Inter pensando grande, o Inter pensando mesmo em querer o título brasileiro esse ano. Ou seja, o Inter que ocupa a terceira posição no Campeonato Brasileiro e está mostrando que veio para querer o título. Ou seja, o Inter que não ganha 40 anos um título brasileiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro. A contratação do Guerreiro movimentou muito aí o torcedor colorado. Previsão já de chegada e confirmação de chegada, melhor dizendo, sábado, a uma hora da tarde, certamente o aeroporto estará lotado. O Inter vai fazer uma grande festa aí para receber esse novo jogador, Paolo Guerreiro. Vamos ver se agora vai, então, né? Pois é, a expectativa do torcedor colorado é exatamente isso, né? O Inter que vem aí de anos sofridos, né? Que teve um rebaixamento e o ano passado disputou a segunda divisão e agora parece que voltou e quer mesmo o título, pelo menos disputar, né? Disputar o título de campeão brasileiro. Tá certo, Cadu. Muito obrigada pelas informações. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa história. Boa noite a você de casa que nos acompanhou hoje. e assista agora o programa Cruzando as Conversas, que vai falar aí sobre IPTU. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite. RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. E aí